Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, o PSD vota não, porque trata-se de retirar, de suprimir do texto essa expressão que o destaque do PDT faz. Portanto, o voto do PSD será não, essa é uma medida provisória que prejudica os trabalhadores e nós, conscientes disso, permanecemos com o nosso voto não. Porém, presidente, eu quero aproveitar para saudar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que nesse momento vota a manutenção do inquérito das fake news. Este é um importante momento para a política brasileira, porque nesta discussão sobre fake news está, na verdade, uma discussão muito profunda a respeito dos limites e dos avanços da democracia no Brasil. Portanto, é um momento importante, a CPMI do nosso Congresso deve continuar, continuar fortalecida para que nós possamos realmente transformar a nossa ação, uma ação que esclareça para a população brasileira a ação nefasta dessa prática nas redes sociais do Brasil, ferindo a democracia, ameaçando pessoas, assassinando biografias e, portanto, buscando intimidar a política nacional. Obrigada.